E nós vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, nós tivemos a divulgação desde sexta-feira de duas pesquisas nacionais abordando a eleição presidencial, Numa e PESP, que foi divulgada no sábado. O ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto contra 36% de Jair Bolsonaro. E no Datafolha, divulgado na sexta, o ex-presidente Lula tem 45% e Bolsonaro 34%. São números bastante semelhantes. Outros dos principais institutos de pesquisa também mostram essa relativa estabilidade, apontando ainda a possibilidade de também a eleição acabar no primeiro turno. Como é que você viu essas duas pesquisas e as pesquisas, de uma forma geral, sobre a corrida presidencial, Rogério? O Glauco que chama mais atenção nessas últimas pesquisas é que elas já são produzidas sob o impacto do dia 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro se utilizou do feriado da independência do Brasil para fazer campanha eleitoral. Então, toda aquela movimentação que ele conseguiu articular, depois de muitos meses de trabalho, não rendeu frutos em termos eleitorais, por conta das pesquisas que estabelecem aí uma variação dentro da margem de erro. O Bolsonaro não cresceu fora da margem de erro e o Lula continua estável, sem alteração qualquer nas intenções de voto. Então, eu acredito que não acontecendo nada extraordinário de hoje até o dia das eleições, o que nós vamos perceber será esse quadro de estabilidade até lá. Como realmente a possibilidade do Lula ainda conseguir vencer no primeiro turno? O que geralmente acontece, Glauco, nessas pesquisas, é que quando se chega mais perto do momento eleitoral, elas geralmente fazem algum tipo de ajuste e aí a gente vai ter a real dimensão dessas intenções de voto, especialmente em relação aos candidatos da terceira via. Nós que, por exemplo, o Ciro Gomes, ele perdeu alguns votos, poucos votos dentro da margem de erro também, para o Bolsonaro, que indica que parte do seu eleitorado é um eleitorado de centro-direita ou de direita, né? Ao contrário do que se imaginava anteriormente, né? E o Ciro se vendia como candidato de centro-esquerda, um candidato progressista. A gente percebe que, inclusive, pelas atitudes dele, pelas declarações, ele está claramente no campo da direita. Eu acho que essas são as questões, né? A TV Globo tem insistido em anabolizar os candidatos da terceira via, especialmente Simone Tebet, e a gente percebeu também um crescimento da Simone Tebet bastante significativo, embora ainda não muito relevante, mas que é um crescimento que preocupa exatamente porque ela ainda pode retirar alguns votos de Lula, embora no momento ela tenha retirado votos a princípio aí do próprio Ciro Gomes também. Agora, quando a gente vê esses levantamentos nas simulações de segundo turno, é curioso porque em quase todos ali, o Bolsonaro, ele cresce ou cresce um pouquinho além da margem de erro, num eventual segundo turno, em relação àquilo que ele já tem no primeiro, ou então ele acaba oscilando dentro dessa margem de erro mesmo, ou seja, ele consegue agregar muito pouco entre o primeiro e o segundo turno. Isso é uma amostra da alta rejeição dele, do isolamento político que ele acaba conseguindo, conseguindo produzir para si próprio? O Bolsonaro não foi capaz de articular uma grande frente de alianças para a sua reeleição. Muito pelo contrário, o Bolsonaro tem corrido sozinho, o cavaleiro solitário aí, tentando surfar em cima da onda do conservadorismo. O único grande movimento político que o Bolsonaro tem feito é em relação aos evangélicos, onde ele tem uma boa parte das intenções de voto, mais de 50%, enquanto o Lula ali oscila entre 20% e 30%, se eu não me engano. Então, a gente tem aí uma situação em que o Bolsonaro, ele ainda agrega setores das classes médias, pessoas entre 5 e 10 salários mínimos e o pessoal com ensino superior, mas ele perde, inclusive, naqueles que recebem ou que moram com quem recebe auxílio Brasil, que mostra que aquela estratégia desesperada de fazer esse derrame de dinheiro de forma absolutamente imprópria nas vésperas das eleições, usando a máquina de Estado, ela foi absolutamente mal sucedida. Ela não rendeu votos para o Bolsonaro e Lula continua campeão aí nesses setores, naqueles que recebem ou moram com quem recebe auxílio Brasil. Então, no segundo turno, eu acredito que quase todos os candidatos que pontuam estão ganhando o Bolsonaro devido exatamente à sua rejeição. Então, nem as alianças poucas que ele fez com os evangélicos, nem o apoio de setores de classe média garantem que o Bolsonaro diminua essa ampla rejeição que faz com que o Lula, por exemplo, ganhe do Bolsonaro na maior margem de distância entre os demais candidatos. Então, o Lula vence o Bolsonaro com mais de 53% no segundo turno e os outros candidatos, Ciro, Tebet, também vencem o Bolsonaro no segundo turno, basicamente por conta da rejeição do Bolsonaro. Então, eu acredito que essa eleição está consolidada, caso não aconteça nada de extraordinário, e a gente tem que seguir atento, não é Glauco, para exatamente cobrir esse tipo de situação. Mas, a princípio, está tudo estável, com a possibilidade do Lula ainda conseguir alguns votos. Eu acredito, inclusive, que o Lula deva fazer algum movimento ou já está fazendo algum movimento em direção a Simone Tebet, no sentido dela se aproximar da candidatura do Lula e o Lula conseguir esses pontos aí que são suficientes para que ele leve as eleições no primeiro turno ainda. E o ex-presidente Lula ontem encontrou a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, inclusive os dois. O João concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na parte da manhã, e é interessante, né, Rogério, porque havia uma relação estremecida, depois já tinha havido uma reaproximação de Marina Silva, principalmente com o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e agora esse encontro com Lula. Lula já tem um vice que foi um inimigo político, um adversário político no passado. Agora ele também consegue restabelecer relações com Marina. Marina, isso mostra, passa uma mensagem de alguém que de fato quer construir uma frente ampla para, inclusive, governar o Brasil depois de um mandato, para a gente dizer o mínimo, bastante problemático de Jair Bolsonaro? Certamente, Glauco, é uma resposta muito firme no sentido de mudar os rumos da política brasileira. O Bolsonaro, ele ocupou a presidência da República a partir de um fenômeno de mídia, de mídia de comunicação, especialmente Telegram, WhatsApp, e na presidência ele se cercou dos acécolas mais próximos, vinculados, inclusive, às forças armadas, deixando a política tradicional de lado. Isso não foi positivo. O Bolsonaro teve uma péssima gestão, tanto em relação às questões de administração pública, quanto no que diz respeito ao combate ao Covid, né? Certamente, quase um milhão de pessoas morreram, uma boa parte delas sem necessidade, durante a pandemia. O Bolsonaro foi incapaz, primeiro, não tinha interesse em combater, né? Pesquisas da USP, inclusive, identificam que o Bolsonaro combateu a medicina, combateu a ciência durante o surto da Covid, impedindo que o Sistema Único de Saúde respondesse à altura, naquele momento, à situação de desespero da população brasileira. Isso certamente colabora para a sua rejeição. E o Lula, ele demonstra, pelo contrário, uma alta capacidade de articulação política, a ideia de que um governo tem que ser para todos, todos aqueles que, obviamente, não se coadunam com esses métodos extremos do Bolsonaro, do bolsonarismo, e essa aproximação do Lula com o Alckmin e com a Marina chancelam esse movimento, né? A Marina já foi do PT, ela se afastou do PT na época que a Dilma foi escolhida pelo Lula como candidata à presidência na sua substituição, e agora a Marina volta, depois de várias tentativas, sem resultado para a presidência da República, mas a Marina volta com a função também de trazer esses votos das classes médias que hoje estão com o Bolsonaro. A Marina representa setores médios que não teriam tanto interesse em votar diretamente no Lula, né? A Marina já foi a terceira via algumas vezes, com muito mais sucesso em termos de intenções de voto do que o Ciro Gomes, por exemplo. Então, esse movimento é muito interessante na medida em que é possível que com essa aproximação o Lula consiga atrair aqueles percentuais ali que faltam para que ele ganhe no primeiro turno. Rogério, e saiu uma notícia no jornal Folha de São Paulo dando conta de que técnicos das Forças Armadas vão investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização de votos feita pelo TSE. A medida consiste em levar militares em sessões eleitorais para tirar fotos, enviar fotos ali do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, que ali fariam um trabalho paralelo de contagem dos votos. Isso seria feito com 385 boletins de urna, a mostragem que, segundo os técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. Eu fico tentando achar o sentido lógico e prático disso, Rogério. Você acha algum? Olha, mais uma mostra que as Forças Armadas estão trabalhando fortemente para a sua extinção, porque não tem nenhum sentido estatístico, lógico, tirar foto de boletim de campanha. Isso é tumultuar as eleições. As Forças Armadas estão cumprindo um péssimo papel, ou pelo menos esses setores que se deixam aparecer e filmar ao lado das ideias antidemocráticas do presidente da República. E as Forças Armadas precisam ser responsabilizadas por esse tipo de atitude. Existe um sistema absolutamente confiável. O mundo todo reconhece que o sistema eleitoral brasileiro é absolutamente a prova de falhas, e as Forças Armadas estão querendo produzir factóides no sentido de se quadunar com essas ideias estapafúrdes do presidente da República, que havia se comprometido a não mais atacar o sistema eleitoral. Esse movimento das Forças Armadas é um ataque frontal ao sistema eleitoral, mais uma vez patrocinado pelo presidente da República. Isso deve ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser punido pelo Supremo Tribunal Federal. Não se pode aceitar que um candidato ao presidente da República questione, viole, tente violar, estabeleça estratagemas para violar o sistema eleitoral. Isso é inadmissível na nossa democracia e nós devemos tomar todas as providências cabíveis para evitar que isso aconteça, que esses militares, esse pequeno grupo de militares, tente atrapalhar o processo eleitoral. E eu acredito que nós hoje temos condição, através do STF, de barrar esse tipo de atitude. Rogério, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até, Glauco. Tudo de bom aí. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.